Música Regime de tributação é a forma pela qual a empresa escolhe para pagar os seus tributos. Então, hoje nós temos quatro formas distintas de tributação, que é o MEI, Microempreendedor Individual, nós temos o Simples Nacional, que é uma outra forma de tributação, nós temos o Lucro Presumido, que é uma terceira forma de tributação e o Lucro Real. Então, são essas quatro formas de tributação. Agora, a segunda pergunta que está embutida nessa é como escolher essa forma de tributação. Eu diria que a escolha, exceto o MEI, que já está definida a forma e aquilo e aquilo só, simples nacional, presumido, real, essa é uma... Essa forma de tributação, a escolha dela é muito mais complexa do que a gente, à primeira vista, a gente pode imaginar. Então, ela deve ser precedida sempre de um estudo tributário muito bem feito para que você não tenha prejuízo no decorrer do ano. Porque a forma tributária, é bom que se esclareça isso, quando você define ela no início da sua atividade ou no mês de janeiro de cada ano, você tem que permanecer com essa forma durante todo o resto do ano. Então, se você errou ali em janeiro, você vai ter que continuar errado, pagando mais até o mês de dezembro daquele ano. Então, é importante um estudo muito pormenorizado para você definir essa forma de tributação.